Sua hora chegou Requer a Deus Atacar a Deus Confiar em Deus Confiar-se a Deus Você pode admitir Você pode admitir Você pode admitir Se mora a Deus Aprovada a Deus Preserá-se a Deus Requer a Deus Aprovada a Deus Preserá-se a Deus Requer a Deus Requer a Deus Requer a Deus Reserá-se a Deus Sua hora chegou 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 Sua hora chegou